Bem-vindos mais uma vez ao DocaCast, podcast realizado pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. Estamos muito felizes mais uma vez de estarmos aqui com vocês, Tainá de Paula e Gabriela Gai. Meu nome é Ana Clara Faria, sou estudante do terceiro período de Arquitetura e Urbanismo da UFJF e estou apresentando meu primeiro podcast e tenho gostado bastante de aprender e entender de fato como o audiovisual funciona no DocaCast. Eu estou aqui com o Matheus Reis do primeiro período, né Matheus? Fala galera, como a Ana já disse, meu nome é Matheus Reis, eu estou no primeiro período da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Também estou muito feliz de estar aqui junto com a Ana, uma amiga aí desse projeto. É a nossa primeira vez como apresentadores do DocaCast, porque geralmente nós trabalhamos em outros setores do projeto, desse projeto que é tão lindo. E hoje nós estamos aqui com vocês para bater um bate-papo incrível e junto com as nossas convidadas que são pessoas talentosíssimas. Exatamente. Hoje a gente vai estar falando sobre o racismo na arquitetura e sobre a forma como ele se perpetua, passando um pouco pelo seu histórico e falando como ele é vivenciado e enfrentado no dia a dia, principalmente pelas convidadas, né Matheus? Isso mesmo, Ana. Esse é um tema muito importante, ele deve estar presente em todos os debates, em todas as esferas sociais possíveis. É uma realidade muito triste que é vivida por muitos alunos de arquitetura, por muitos cidadãos negros também, né? Essa questão de não ser aceito, de ser visto como um corpo estranho. Nós estamos aqui para ver isso e para poder aprender um pouco mais com a experiência das nossas convidadas. Exatamente. E vocês, né, que estão ouvindo, não se esqueçam de deixar seu grito, contar para a gente o que vocês acharam do tema, do podcast e deixem sugestões, né, de temas futuros também. Se você está assistindo pelo YouTube, já deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Olá, então, sou a professora Gabriela Leandro, também conhecida como Gaia, professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA, Universidade Federal da Bahia, aqui em Salvador. Tenho trabalhado com questões relacionando cidade, história, atravessadas por perspectivas interseccionais, trabalhando relações de gênero e raça, sobretudo, e especificamente no corpo brasileiro. E também coordeno um grupo de estudo chamado Corpo Discurso Território, que vocês podem acessar também nas redes sociais, onde a gente tem tentado avançar com pesquisas e trabalhos e discussões que tragam essas dimensões para o campo da arquitetura e do urbanismo. Eu sou Tainá de Paula, sou arquiteto urbanista, me reivindico uma ativista das lutas urbanas. Sou mãe da Aurora, sou uma mulher periférica e uma mulher favelada, em busca de soluções para as cidades. Estou como presidente de Relações Institucionais do Rio de Janeiro, Instituto dos Arquitetos do Brasil, e também coordeno o BR Cidades aqui no Rio de Janeiro. Bom, dando início ao nosso episódio 7, né? Racismo na arquitetura, a construção de uma luta, com essas convidadas incríveis, mulheres, negras, arquitetas, e que com toda certeza irão aí nos presentear com a trajetória e com experiências enriquecedoras. Logo de cara, assim, racismo na arquitetura, nessa palavra racismo, nós sabemos que o racismo remonta desde séculos 16, 17, até mesmo bem antes. A gente sabe que em formas muito primitivas, que acabaram sendo intensificadas pela escravidão na África, no mundo todo, e também pela objetificação do negro. Houve também, a gente pode citar aí, a tentativa de embranquecimento da população, a gente sabe que em outras atrocidades, e que isso acaba influenciando muito a nossa dinâmica atual, né? Influencia muito na configuração de sociedade que nós temos hoje. A gente sabe que isso é reflexo hoje de valores, ideologias e construções que inferiorizam a comunidade negra. Então, eu gostaria de saber de você, professora Gabriela, dentro dessa linha que eu acabei de apresentar, quais traços desse histórico do racismo você acha que reafirmam mais a exclusão social hoje dentro das universidades? Oi, Matheus. Obrigada pelo convite. Eu acho que o racismo, assim, ele é um traço da sociedade que ele não está vinculado exclusivamente ao racismo antinegro. Eu acho que você pontuou bem, assim, em relação à escravização, mas toda a dinâmica que, enfim, a gente pode pensar lá no século XVI, né? Com o início das grandes navegações, enfim, da conquista, sobretudo das Américas, assim, e da escravização, né? Como talvez inaugurando aí um tipo de racismo específico vinculado com essa dinâmica da modernidade, do escravismo. E pensando a gente como uma sociedade que é herdeira desse processo, né? A gente tem muito dinâmico, é muito vivo, né? Assim, o racismo na nossa contemporaneidade, assim como a lógica, assim, os traços que foram constituídos como modos de operar a sociedade brasileira, né? Desse passado escravista, colonial, patriarcal. Então, quando você me pergunta quais são os traços, assim, o que a gente pode identificar, assim, como presente na nossa sociedade, ele está visceralmente, assim, a racialidade informa como que a gente foi constituindo, né? As nossas sociedades no Brasil e as nossas cidades, em consequência. Então, não tem um fora, não tem um modo de produzir cidade ou, então, um modo de construir, pensar, arquitetura, os espaços, que esteja fora, né? Dessas relações que são constituídas pela modernidade, pela colonialidade e que não estão necessariamente relacionadas ao fim, né? Assim, de um momento econômico, político. Então, o marco, tipo, a escravidão foi abolida, né? Tipo, legalmente. É porque ela não se encerra nesses marcos, de alguma forma, políticos ou legais, porque eles foram sendo elementos que constituíram, né? O nosso entendimento do que é a sociedade. Então, por exemplo, se a gente pensa como a cidade é desigualmente experienciada, digamos assim, a gente não é por falta de projetos, não é por falta de planos, não é por falta de uma série de investidas em relação à urbanização e tal, mas a gente entende que todas essas investidas, planos e projetos, estão inseridos dentro de lógicas que foram construídas, já marcadas por essas violências e diferenciação e hierarquização, são faltadas por essas informações anteriores, elas possuem evidências raciais na sua forma de realizar. Inclusive, no que a gente vai elegendo como importante, como legal, legal do ponto de vista da legalidade, né? Como informal, como formal, que códigos a gente constrói que vai dizer que isso pode, aquilo não pode, como é que a questão fundiária foi construída e forjada a partir dessas informações todas, né? Então, eu acho que as marcas, os traços dentro do racismo estão na cidade inteira, né? Estão na lógica de produzir cidade e que a gente reproduz sem construir uma reflexão densa e consistente de que ela está ali, né? Então, eu acho que talvez o principal traço é a negação de construir um olhar atento a essa dimensão, como se ela não existisse, né? Como se não levar em consideração essa presença do racismo e das racialidades informadas por essa estrutura colonial, patriarcal e atualizada no capitalismo. E a maior marca dessa presença do racismo na nossa sociedade, porque ela envolve questionar privilégios, né? Questionar regulamentos, questionar propriedades, né? Questionar que essa estruturária, ela é violenta, ela é genocida, ela contribui para toda essa... Ela contribui não, ela é propulsora de uma série de diferenciações que vão constituir nossa sociedade. Então, eu acho que a principal marca é essa, assim, a recusa de conseguir perspectivas de leitura e projetos de cidade que tenham essa dimensão racial como legítima e como intrínseca ao seu universo de questões. Perfeito. Ótima fala, professora. Dando continuidade à nossa conversa, a gente sabe que o racismo, ele consiste na atribuição de uma relação direta entre características biológicas e qualidades morais, intelectuais ou comportamentais. E aí, ele sempre busca, né, uma hierarquização que supõe a existência de um ser superior e um outro inferior. E aí, fatores como a cor da pele ou até mesmo o formato do crânio, eles costumavam ser relacionados à inteligência ou à capacidade de comando. E aí, atrelado a essa definição, eu vou citar aqui um vídeo. Ele chama Quem Pensa Cidades? O Racismo na Arquitetura. E ele tá no Canal Preto, no YouTube. Nele, tem uma arquiteta, arquiteta urbanista, Stephanie Ribeiro. E ela fala que existem vários arquitetos negros. E, inclusive, existem muitos arquitetos africanos. Só que são pessoas que estão criando coisas e não estão fazendo parte da nossa literatura, enquanto referência não estão sendo citadas. E aí, a partir, né, dessa definição que eu dei e dessa fala da Stephanie, eu queria perguntar pra você também, Gabriela, o que você acha que a falta de referências negras e a não reprodução de conteúdos relacionados à cultura, você acha que esses são fatores que culminam no constante questionamento da capacidade dos negros nos dias atuais? E, se for isso, de fato, né, como que a gente faz pra reverter esse quadro, pra mudar esse sistema? Eu acho que essa resposta tá bem vinculada com essa minha resposta anterior. Assim, né, se a gente pensa, por exemplo, os lugares de produção de conhecimento, como eles foram constituídos, eles também estão constituídos em dentro, né, dessa lógica racial. E, se a gente pensa o campo da arquitetura, né, enfim, não resta dúvida, né, como o campo da arquitetura é um campo historicamente embranquecido, né. E aí, quem produz, né, os livros e quem produz os conteúdos das disciplinas, quem publica esses conteúdos e quem traduz esses conteúdos que a gente lê nas faculdades de arquitetura. Então, acho que tem toda uma engrenagem aí de questões, de um sistema, de coisas que fazem com que essa, de alguma forma, anulação da questão racial e dos sujeitos negros, assim, no campo da arquitetura, que essa condição se dê. A África é um continente, né, a gente tem, enfim, países africanos que têm uma produção de arquitetura intensa, escolas de arquitetura que são fundadas no início do século, seja informada pelo colonialismo dos diversas nações, né, das quais esses países estavam, foram, de alguma forma, colonizados, enquanto instituição, assim, de construção de campos disciplinares dentro, né, de uma academia europeia que constitui, então, essas disciplinas, a arquitetura e o comunismo como uma disciplina, enfim, a ser também estabelecida, mas as arquiteturas, né, as cidades são muito anteriores à própria inserção da academia eurocêntrica nesse continente, né. Então, são questões mega complexas, assim, o que a gente legitima enquanto arquitetura, o que a gente legitima como cidade, e mesmo, olha só, aquelas produções oriundas das academias eurocêntricas que existem no continente africano, elas também não chegam, né, então, a gente tem arquitetura modernista africana? Temos, a gente estuda sobre isso? Não, ela é complexa pra caramba, assim, o que significa o modernismo em África, seja no período pré-independência ou pós-independência, mas, tipo, a gente chega a ver isso na faculdade? Nunca, raramente. E todo o acúmulo de construções, né, de obras de infraestrutura, todo o domínio tecnológico que tem uma temporalidade muito maior do que essa presença eurocêntrica na África, ela, então, é que a gente não vê mesmo. Mas a gente pega contextos ainda mais ocidentais, assim, onde é que estão os arquitetos afro-americanos? Tipo, eles estão produzindo no campo da arquitetura e do urbanismo, a partir de laboratórios específicos que trabalham com questões raciais e arquitetura e urbanismo, há muito tempo, assim, pelo menos desde o final do século XIX, né, isso também não nos chega, não é porque não estão dentro de um regime, né, de registro de uma academia eurocêntrica, estão, mas também não estão nas nossas referências bibliográficas, né. Então, assim, como entender isso, né, que não atravessado, de fato, pelo racismo e por uma supremacia branca, em branca, é até questionável falar supremacia branca exatamente no Brasil, entendendo-nos enquanto latino-americanos, não do norte, mas onde se atualizam aqui, né, as relações hierárquicas e de, enfim, dominação e de invisibilização, né. Então, é isso, assim, isso está presente nas nossas academias e no campo da arquitetura e do urbanismo. E a gente tem feito aqui na FAUF uma pesquisa, um trabalho de mapeamento das arquitetas negras pelo mundo para construir, assim, né, esse panorama de referências a serem investigadas, sobretudo pelos estudantes, assim, porque também arquitetos negros e arquitetas negras é um conjunto diverso e complexo no que constroem, no que apostam, no que tem como perspectivas para o próprio cão, né. Então, a gente tem feito um mapeamento, vocês podem acessar no site www.arquitetasnegras.ufiba.br e a gente tem compartilhado, assim, os perfis, links para sites, publicações, escritórios de arquitetos e arquitetas negras que temos encontrado para tentar enegrecer as referências bibliográficas do campo da arquitetura e do urbanismo. Excelente, professora Gabriela, é muito interessante, partindo até da sua fala, a questões de como se vê as cidades, né. A gente sabe que as cidades, elas são pensadas por brancos. No mesmo vídeo que a Ana acabou de citar, a arquiteta Stephanie Ribeiro, ela utiliza um termo que eu achei, assim, muito interessante, corpo estranho, para se referir a como negro. E eu acho que qualquer pessoa, fora do padrão homem, branco, cisgênero, é vista na sociedade. E, pautado em experiências até pessoais, por exemplo, eu já fui em lugares que eu me senti estranho, eu me senti um corpo estranho. Locais públicos, como shoppings, lojas, cinema, é muito aquela sensação de estar sendo vigiado, aquela sensação de estar incomodando. E algo que vai muito de encontro foi o posicionamento da NOMA, que é uma associação americana de arquitetura, que se posicionou nos Estados Unidos sobre os últimos acontecimentos. E um trecho do manifesto da NOMA, o Roneck diz, O ar da nossa nação está pesado com uma profunda sensação de luto e desespero. Nosso ar coletivo está tão denso, que é literalmente difícil de respirar. E tentamos respirar enquanto navegamos por uma pandemia global, somada a um vírus mortal e penetrante, chamado racismo, que infesta a América há mais de quatro séculos. E é muito interessante que, nesse cenário de estranheza e desespero vivido pelo negro, que precisa transitar pela cidade, seja para ir para a faculdade ou para um momento de lazer, eu gostaria até de saber sobre a Tainá. Tainá, você tem visto alguma tentativa de solucionar o problema, seja por órgãos que atuam na elaboração das cidades, como a NOMA dos Estados Unidos, ou conselhos municipais, para melhorar a experiência das pessoas negras nas cidades? E como a gente pode propor isso para os órgãos competentes? E o que é preciso modificar nas estruturas da cidade ou no mundo ideal? Muito boa pergunta. E a resposta é que absolutamente nada está sendo feito para melhorar até mesmo a dignidade humana da população negra, da população favelada, periférica das cidades. E digo mais, e isso sem dúvida alguma, ele está diretamente atrelado ao debate do racismo ambiental, do racismo institucional, da forma de pensar a cidade e da forma de estabelecer a continuidade dos privilégios urbanos. E como é que isso se dá? O fato é que a cidade capitalista, da forma que opera, ela impõe que você pague por ela, que você pague pelas melhorias urbanas, que você pague pelo privilégio de estar em bairros qualificados. Então, para manter a lógica do valor e da mais-valia dessa terra urbanizada, dessa terra que é reservada ao campo embranquecido da sociedade, vamos dizer assim, é preciso que a lógica de estrutura de expulsão dos pobres e de expulsão dessa negritude se opere e se perpetue. E isso funciona de duas formas. A exclusão funciona a partir das políticas públicas de exclusão, sejam elas na sua própria inexistência ou sejam elas na construção de parâmetros que reforcem essa dificuldade de acesso. Falo muito que, por exemplo, o mercado de aluguel das cidades, de modo geral, ela não opera a partir da lógica de inserção dos pobres na cidade, na lógica de inserção, por exemplo, dos pobres nos vazios urbanos. Poderia operar, mas não opera. A gente tem, inclusive, instrumentos já previstos constitucionalmente no Estatuto da Cidade para que isso aconteça, mas isso não ocorre. A função social da propriedade, em que pese até o presente momento, ainda vale nesse país, só que não vale para todo mundo. No outro lugar, eu acho que o arrancamento dos pobres da cidade, que tem acesso, de fato, a equipamentos urbanos, a infraestrutura urbana, fez com que negros não estivessem também com o seu amplo entendimento e com o amplo espectro de instrumentos de inserção nessa cidade. A gente não está pautando conselhos da cidade, nós sequer estamos nas esferas, nas pouquíssimas esferas de representação, tanto no campo social, conselhos, associações de moradores, coletivos, etc. Existe uma dificuldade aí da gente construir o debate da nossa inserção enquanto agentes de transformação social, porque sequer somos sujeitos. Se a gente for racializar, como é que se fala de participação? Por outro lado, a gente também não está nas esferas de decisão. Se a gente olha para o executivo, a gente olha para o legislativo das cidades, o prefeito, os vereadores, se a gente olha os deputados, se a gente olha o presidente, eles são muito mais aparelhos e aparatos da perpetuação do sistema do que construção de suporte para mitigação ou eliminação das desigualdades, e obviamente incluindo as desigualdades sociais e raciais. É muito importante a gente entender que a perpetuação do racismo urbano se dá nas duas frentes, no arrancamento da possibilidade do negro, da população negra incidir na cidade, e a inexistência completa de práticas e políticas que revertam isso, a partir não só de legislações, mas também de construção de diálogo amplo com a sociedade, construção de políticas afirmativas e de reparação racial no campo urbano, que é uma prática muito apagada aqui no Brasil, mas que em determinado momento, na minha opinião, vai se fazer central. É impossível a gente estabelecer como padrão o hiperencarceramento de pretos e a hiperconcentração de pretos nas áreas faveladas e periféricas, e o espraiamento de brancos e a hiperconcentração de brancos nas áreas infraestruturadas da cidade. Alguma lógica a gente vai ter que lançar a mão para reverter essa métrica, porque no longo prazo, isso vai se dar quase que com a incapacidade de a gente ter uma cidade no entendimento amplo que a gente tem hoje, com, teoricamente, a possibilidade de ir e vir, a gente estabelece, de certa forma, um apartheid urbano, do ponto de vista subjetivo, que vai se retratando de uma forma cada vez mais contundente nesse cotidiano urbano, nesse cotidiano da cidade. Eu sou do Rio de Janeiro e a quantidade de negros e negras que servem e que estão na produção e no serviço no Leblon não é a mesma quantidade de negros que estão apenas circulando e contemplando, exercendo a sua simples existência no mesmo perímetro do bairro. Então, se a gente pega essa mesma longe que vai, por exemplo, para Campo Grande, que é um bairro afastado e majoritariamente preto e mestiço, a quantidade de brancos que estão contemplando e acessando o bem-estar de ter uma casa com água e esgoto e a quantidade de pretos e de mestiços que não estão hiperconcentrados nesse lugar da miséria e da desigualdade urbana é muito grave em Campo Grande. Então, quando é que a gente vai conseguir adequar as políticas públicas urbanas nesse contexto? Só quando a gente estabelecer parâmetros de reversão desse apartado urbano, de reversão do racismo urbano, na minha opinião. Ótima fala, Tainá. O que você falou da proporção de ocupação negra como servintes, acho que é seu termo, e como ocupadores mesmo, utilizadores de um lugar, essa proporção é bem equivocada e vai muito ao encontro do que eu vou citar agora, que é a fala de uma filósofa escritora que eu acho que vocês conhecem, ela é maravilhosa, a Diamila Ribeiro. E ela fala que o racismo, ele diz respeito à ausência de privilégios, de direitos, à diminuição da pessoa, à não possibilidade de ocupar lugares em função da cor da pele. E aí, agora, atrelando a resposta da Gabriela na pergunta anterior, a Gabriela disse que a arquitetura é embranquecida. E isso foi muito ao encontro do que eu anotei aqui, que foi que em cursos eletistas como arquitetura, essa face do privilégio branco, ela é escancarada. Por quê? Por ter uma ocupação branca maior, é um curso eletista, tem muitos empecilhos para os ingressantes negros, principalmente, como o custo de materiais, a dificuldade de acesso a tecnologias e futuramente problemas no mercado de trabalho. E aí, eu queria saber, a partir dessa ótica, queria saber de você, Gabriela, como que isso aconteceu para você no curso de arquitetura, durante a faculdade, quais foram as vivências, como foi o seu esforço para estar lá e o que você passou por lá, se você enfrentou alguma situação difícil, como você combateu. Queria saber um pouco da sua vivência mesmo, no campo da arquitetura. Bom, eu cursei arquitetura já tem 20 anos, comecei o curso, em 2000, na Federal do Espírito Santo. Eu sou capixaba, fiz o curso de graduação lá e depois vim para Salvador no mestrado e depois doutorado e acabei ficando. Eu acho que era um outro contexto da presença de estudantes negros e negras. Conheço o Tainá dessa época, onde a gente contava nos dedos quem eram os estudantes negros e não era, tipo, na faculdade de arquitetura da UFSS, nos espaços que a gente frequentava, de encontros nacionais, enfim. O curso hoje é um curso embranquecido, anos atrás, então, era mais ainda. E eu acho que pensando, assim, no meu estranhamento com o curso, eu fiz curso técnico antes de edificações no Instituto Federal, isso já foi uma experiência bem importante de formação, assim, e também eu acho que de construção mesmo de uma perspectiva de acessar os espaços de formação, bem, então assim, munida politicamente da legitimidade desses espaços, né? Então, nunca foi uma questão, para mim, estar ou não naquele espaço de formação em arquitetura e urbanismo, mas sempre foi um estranhamento, sobretudo a forma como os territórios negros eram abordados, abarcados, além, enfim, de um super estranhamento em relação ao que eram os objetos privilegiados pelo curso de arquitetura, seja nas disciplinas de projetos, de ateliê, seja mesmo nas disciplinas de história, né? Então, eu acho que meu encontro com o urbanismo, por exemplo, foi muito importante para começar a pensar essas questões vinculadas inicialmente a questões de classe, depois a questões culturais, e isso foi, eu acho que ao longo da minha trajetória de formação, ganhando mais corno em relação, entendendo essas questões também a partir de uma perspectiva racial, assim, né? Que não eram só questões relacionadas a uma certa condição de classe, mas era também, não era só questão relacionadas a um universo cultural, mas era também, e era também uma questão racial, né? Então, eu lembro que o primeiro projeto de urbanismo que eu fiz, assim, disciplina de urbanismo, que era projetual, eu optei, assim, porque eu falo, ok, eu vou fazer sobre o bairro da minha avó, que era Santo Antônio, que é um bairro na periferia de Vitória, perto da região que a gente chama de Bahia Noroeste, que é a parte banhada pelo Mangue, porque eu queria fazê-lo, não a partir da leitura que eu sei que os meus professores fariam sobre o bairro, né? Mas, sendo o bairro da minha avó, eu conseguia entrevistar as vizinhas dela, entender um outro processo de produção do bairro, que eu tinha certeza que não era essa história, ou esse processo de produção do bairro que eu encontraria na fala dos meus professores. Isso é muito importante, assim, marcar isso de uma perspectiva posicionada a partir da qual aquele pedaço da cidade, da periferia de Vitória, enfim, poderia ser abordado. E foi muito importante porque isso fez, por exemplo, com que uma frente de pesquisa por outro grupo, enfim, por uma outra professora que era minha professora dessa disciplina, começasse a desenvolver pesquisas relacionadas à paisagem urbana, não só nos bairros nobres da cidade, mas olhando para o bairro, para a Bahia Noroeste, né? O lugar da periferia da cidade, enfim, repleto de elementos paisagísticos e culturais que também eram valores, assim, né? Eram precisos que fossem trabalhados com a mesma generosidade que outros elementos da cidade eram. Então, eu acho que foi um processo formativo, assim, muito rico, apesar dos confrontos, e que foi extremamente importante, eu acho, a extensão universitária como sendo o lugar onde essas realidades que não apareciam dentro do curso, apareciam objetificadas, né? No curso, podiam aparecer, eu acho, na minha trajetória de formação, um pouco mais descolada das imagens pré-concebidas que a gente via sobre as periferias, favelas, no curso. Então, eu ressalto muito isso, assim, a relevância de articular com meus pares, de centes, a possibilidade mesmo de construir alternativas, assim, ao curso, mas que, obviamente, isso significa também não se furtar de enfrentar as deficiências e apontar as negligências que estão contidas no próprio espaço de formação oficial. Mas foi um grande aprendizado, na verdade, eu acho que a minha formação foi uma formação muito rica, sobretudo nesse compartilhamento com outros estudantes que também se sentiam incomodados, que vinham de realidades diferentes e, eu acho que um movimento ativo de, para além de reivindicar via centro acadêmico e tal, essas incorporações de coisas que a gente julgava e portanto, a gente não estava lá, mas também de não depender do corpo docente exclusivamente para que essas transformações ou para que esses assuntos ou para que essas perspectivas fossem incorporadas. Acho que na minha graduação é isso, aí depois disso, no mestrado e doutorado, passa a ser, enfim, temas centrais das minhas pesquisas e hoje, hoje eu sou uma docente muito informada por essa história, muito formada por essa história de graduação, enfim, onde as questões raciais aparecem com muita força. Perfeito, professora Gabriela, e até continuando um pouco dentro desse contexto, a partir dessa ótica, diante desse cenário atual de escancaramento do genocídio da população preta e de crescimento de movimentos em prol dos direitos, a dignidade e a vida negra, a gente pode citar como exemplo o Black Lives Matter nos Estados Unidos, frente preta do Brasil, a gente percebe que fica claro que é necessário pensar em políticas públicas de direito à cidade e trabalhar ainda na construção mesmo da identidade negra de maneira, eu acho que, muito mais incisiva. Pessoalmente, eu noto que no âmbito acadêmico existem variados grupos e coletivos por parte dos alunos que sempre estão muito engajados, sempre estão em busca de direitos, estudando mesmo a história dos negros, só que isso acontece da parte dos professores, às vezes isso acaba se refletindo nos conteúdos pedagógicos e que geralmente não falam sobre os arquitetos negros e não trazem ainda citações negras, como a gente já discutiu anteriormente. Tainá, como que você acha que nós podemos construir essa identidade negra na Cibul e como a gente dissemina essa presença de modo que isso chegue a todas as pessoas e para que no futuro nós sejamos lembrados como referências dentro da literatura e como agentes de mudança e não apenas como vítimas de genocídio ou corpos indesejados. Eu acho que tem dois movimentos importantes da gente fazer. A primeira coisa é a gente perder um pouco essa esperança de interlocução, diálogo com o que já está estabelecido. que o que já está estabelecido está no lugar que está porque ele exerceu o poder de domínio e controle até a presente data. Então, é muito importante a gente assumir um papel no próximo ciclo de reversão desse entendimento do que é o saber e do que é o modelo estabelecido como norma, como padrão, como detenção de saberes, identidade social, cultural, étnica e, obviamente, racial e estabelecer quais são esses novos parâmetros que, obviamente, na minha opinião, devem ser racializados a partir dos seus sujeitos protagonistas. Então, o que eu estou dizendo com isso? Não dá muito para a gente esperar que a intelectualidade branca, que a academia branca reverta o seu racismo ou compreenda o debate da raça como central como importante. Isso não vai acontecer. Então, é muito importante a gente fortalecer, empoderar e tornar como protagonista e tornar como referência a nossa intelectualidade preta, as nossas referências pretas e, inclusive, nossa memória e nossa historicidade preta que está perdida e totalmente destroçada por conta dos atores e dos agentes racistas. Isso é um fator determinante. A outra coisa é como é importante a gente construir o nosso futuro. Eu tenho falado muito nisso. Porque o que acontece também? A branquitude na cidade e falando muito nesse lugar da cidade capitalista, ela se reflete muito como métrica e como parâmetro para o futuro, para o que virá. O povo preto, inclusive a intelectualidade preta, tem muita dificuldade de falar isso, mirando neste passado racista, mirando no problema da discussão do rompimento ainda com a estrutura branca. Eu acho que a gente tem que dar o pulo do gato, dar o salto e falar do afrofuturo, no entendimento de construir o aonde nós queremos chegar. A maafa, o caminho da diáspora, nós já sabemos de qual é salteado e a gente não precisa nem ir para a universidade para saber disso. qualquer griot, qualquer mãe preta de favela sabe muito bem o que foi construído na sua história e na sua narrativa histórica para ela se construir aquela mulher idosa preta naquele território e quais são as estruturas e condicionantes que compõem essa sociedade na qual ela está inserida. Mas ela não tem a menor noção de como essa favela pode ser, de como ela pode estar neste futuro. Então, eu convoco que toda a nossa intelectualidade preta, todos os nossos urbanistas e arquitetos pretos, todos os planejadores urbanos pretos que a gente conseguir formar para nesse instante e nesse hoje sejam muito empoderados e capazes de construir, porque também existe uma, eu diria que há uma guerra cultural dada entre os que querem manter o establishment, o padrão, a norma da forma que está e, por assim dizer, a branquitude da cidade da forma que está e que é impedir, inclusive, que esse novo modelo, eu não gosto de utilizar essa palavra porque ela é muito concentrada, mas essa nova lógica possa emergir a partir dessa intelectualidade preta e dessa perspectiva preta que vamos combinar. ela é uma alternativa não só para os pretos vivos, não só para a negritude e para a mestissagem viva, mas também ela é uma alternativa para os brancos latino-americanos que não querem este modelo capitalista do Ocidente, que querem ter, sim, um acesso ao bem viver, que querem, sim, ter acesso a se banhar na praia daqui a 100 anos. Mas, sem dúvida alguma, uma cidade do afrofuturo é uma cidade afroreferenciada e melhor para todo mundo, na minha opinião. Ótima fala, Tainá. Inclusive, essa é uma perspectiva que eu mesma não tinha e que caiu muito bem enquanto você falou. Eu me senti um pouco identificada com ela enquanto você falava. E aí, dando continuidade aqui, ainda no cenário atual, diante de todas essas manifestações antirracistas, nós nos deparamos com uma situação no mínimo deplorável de estudantes não negros fraudando as cotas raciais. E aí, é importante ressaltar que, novamente, a iniciativa de expor essa violação veio principalmente de alunos, né? E aí, isso intensificou a pressão sobre as universidades para se posicionar diante dos casos. O próprio FJF, por exemplo, fez uma série de lives esclarecendo esse episódio, o nosso reitor se pronunciou algumas vezes, etc. Quando a gente observa, especificamente na Faculdade de Arquitetura, de fato, a gente percebe que a quantidade de negros, contando nos dedos, como a Gabriela falou, a quantidade negra é ínfima diante dos demais alunos, principalmente negros retintos, é muito pequena. E aí, a gente percebe que essas cotas, elas estavam, de fato, sendo distribuídas de maneira equivocada. E aí, para você, Tainá, quais são os reflexos dessas fraudes no âmbito da arquitetura? como que isso vai se refletir no futuro e como que vocês observam o posicionamento das universidades diante dos casos? Eu queria que você reformulasse um pouco a pergunta, porque você quer falar sobre... Me faça essa pergunta de novo. Sim, sim. Eu queria saber o que você acha dessas fraudes de cota, porque no futuro a gente sabe que, tipo, as fraudes dessas cotas, elas são reflexos do que acontecia antes, há tempos, que é da não presença dos negros nas universidades, mas quando essa presença ela foi dada de fato, ela foi dada a oportunidade, de fato, não aconteceu, porque ocorreram fraudes, etc. E aí, o que você acha de tudo isso? Como você observa todas essas fraudes acontecendo? Olha, tem dois problemas aí. Um é a nossa falência na discussão do debate racial no campo da educação, uma dificuldade de não só das nossas instituições entender a pauta racial como delicada e central para a garantia do processo de reparação, que é o que são as cotas, na minha opinião, mas também ela dá a tinta de que pé estamos e quão mal estamos na discussão da raça e da identidade racial na sociedade. Existe uma leviandade de se diminuir e de se entender quase que leviano a presença de cotas para negros na universidade, como quem diz nossa, eu tenho tanto mérito quanto um preto de estar aqui, no que se refere ao entendimento estreito de pessoas que tentam burlar essa regra e se sentem, inclusive, empoderadas em tentar burlar porque acham isso um problema, uma discussão quase que antidemocrática no campo da universidade. e também um entendimento que é, veja bem, não digo que é a grande maioria, mas ainda tem o fator da ausência do debate racial ser tanto que há possibilidade. Esses traudadores tenham até dificuldade de se entender de fato não negros, mestiços ou nordestinos ou descendentes de qualquer outra linhagem étnico-racial ou estrutura étnico-racial para além da negritude, totalmente descolados do entendimento de raça enquanto fenótipo, enquanto sujeito social, enquanto estrutura social. E isso também, na minha opinião, ela dá o tom da dificuldade que a gente tem e da nossa falência na discussão racial nos reis da sociedade. Então, tanto o campo da leviandade quanto o campo da dificuldade da auto-identificação que leva, obviamente, à corrupção de vagas, vamos dizer assim, e a ausência de uma estrutura que consiga identificar esses atores e essas atrizes que fazem esse processo de corrupção e fraude nas cotas, dá o entendimento que a gente precisa ter. Nós estamos falhando na discussão racial na sociedade brasileira e temos ainda muito a avançar na discussão e no debate racial. no campo não só da educação, mas também no campo da cultura, no campo amplo da discussão dos vários setores sociais. Vamos sair na abre-resposta. A gente tem que aprender a olhar para isso, eu acho que desde o início da faculdade, para a gente poder cobrar isso dos nossos professores, dos nossos responsáveis, também, pelo mandamento das universidades. Chegamos ao fim do nosso episódio de net, eu peço à professora Gabriela para deixar uma sugestão de leitura, agradecimentos. Professora Gabriela? Bom, acho que como indicação dois livros que eu acho interessantes, que são livros de livros, mas que tratam diretamente sobre questões da cidade, um é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e outro Becos da Memória, da Conceição Ivaristo. Os dois vão trazer perspectivas distintas sobre a cidade, sobretudo sobre suas vivências em favelas de ferro. Vão atravessar, acho que uma discussão que é muito cara ao campo da arquitetura e do urbanismo, tanto em relação à constituição de alguns territórios majoritariamente negros e ao mesmo tempo seus desmontes, que é o que a Conceição vai trazer no Beco da Memória, no desfavelamento. Outro livro que é de literatura, mas que também traz diretamente as questões raciais e, sobretudo, uma ideia muito bacana sobre o tempo, sobre o acúmulo de determinada lógica de racialidade no tempo, é Laços de Sangue, da Otávia Butler, que é uma escritora afro-americana de ficção científica. E é muito bacana porque ela vai fazendo alguns deslocamentos sobre o século XIX, então ela traz a discussão do período escravista, ainda colonial, mas trazendo a discussão também para um tempo mais recente. Eu acho que a Grada Quilomba também lança Memórias da Plantação aqui em português nesse último ano e que vai trazendo discussões sobre o impacto subjetivo do racismo no cotidiano. Eu acho que se a gente entende que arquitetura, urbanismo, planejamento, eles são atravessados por esses registros, fica muito mais possível pensar a discussão do nosso campo, entendendo mais amplamente como é que algumas perspectivas foram construídas. Eu queria indicar aqui como leitura duas que têm tomado um pouco minha atenção nesses períodos de pandemia, que é um livrinho super pequeno que tem online, que é o Coronavírus e a Luta de Classes, com autores todos brancos, mas eles estão falando uma discussão que eu acho que bate muito com o outro que eu vou apontar. Tem o Zizek, tem o David Harvey, que eles estão apontando sobre uma movimentação, sobre um rearranjo no sistema econômico mundial, apontando aí um pós-capitalismo. Eu fiz um artigo recente numa coluna que assumi lá na UOL e já nessa linha do trabalho do pós-capitalismo, vou chegar no pós-colonialismo, acompanhe os próximos textos, mas é importante a gente pegar esse gancho de como é que derruba o capitalismo. Isso acho que é central no processo de qualquer descolonialidade, como é que a gente inverte a chave e transforma o sistema. Então, por isso que eu acho que essa leitura não é racialmente referenciada, mas estrategicamente referenciada. O outro texto que eu vou indicar é o Descolonizado Imaginário, que faz uma análise. São vários artigos compilados, é um pouco bilândia, mas eu acho que para qualquer estudante de arquitetura e urbanismo preto é leitura fundamental, porque dá conta do entendimento da necessidade de construção de outras matrizes de desenvolvimento e desenvolvimentismo, principalmente para o Brasil, para a América Latina. E vou terminar indicando, eu queria indicar dois, vou explodir aqui minha cota, mas são livrinhos que eu leio um do lado do outro, porque se complementam e se tocam em vários momentos, que um é o Memórias da Plantação, o livro da Grada Filomba, que demorou oito anos para chegar traduzido aqui no Brasil, e finalmente a gente tem uma edição em português, que acho que trata muito sobre como é que a gente fala do racismo e como é que o debate sobre o plantation, sobre a forma de produzir impacta muito o processo de colonização e, claro, a necropolítica do Akin Bembe, que eu acho também que é super potente para a gente entender o nosso locus, o nosso lugar enquanto sujeitos políticos pretos, na construção de uma outra sociedade. É isso. maravilha. Eu também quero deixar uma referência aqui, que na verdade é um ciclo de palestras que foi realizado pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, que chama A Pele Preta Mascarada por uma Arquitetura Branca, que inclusive, Tainá, você esteve participando lá um dia. Sim. Isso. Eu estive lá te assistindo, muito bom. É uma roda, é uma roda de conversas muito enriquecedora, conta com a presença de professores, alunos, são três transmissões que estão salvas no canal do Cacau El no YouTube. Eu quero aproveitar aqui também para deixar meu agradecimento ao pessoal do DocaCast por confiar esse episódio a mim e ao Matheus, que nós estamos apresentando pela primeira vez um podcast. Agradecer especialmente ao Ícaro Chagas, que é um nosso amigo, apresentador e roteirista, também faz parte do DocaCast, e pela sugestão do tema, que agrega tanto e precisa ser falado. Por fim, eu utilizo esse espaço que me foi dado para lembrar que no que depender de mim, o povo preto nunca será silenciado. E queria agradecer a vocês por essa conversa, a Tainá, que tem compartilhado algumas conversas e alguns espaços ultimamente, ao Matheus, à Ana pela condução da conversa, à Letícia e à Giovana pelos bastidores e pelo convite. É isso, gente, obrigada. Também agradeço a vocês, nossas convidadas, Tainá, Gabriela, agradeço também todos os membros do DocaCast, todos por terem aberto esse espaço para a gente, para mim e para a Ana. Eu deixo apenas para reflexão um trecho do doutor José Carlos Limeira, que é baiano, negro, que diz Me basta mesmo essa coragem suicida de erguer a cabeça e ser um negro 24 horas por dia. Muito obrigado, viu? O DocaCast é realizado pelo Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFJR, pelo Programa de Audiovisual DocaCast. Apresentação Ana Clara Faria, Matheus Reis. Roteiro Ian Alcada, Gabriel Prado, Bernardo Barcelos, Ana Clara, Icaro Chagas, Matheus Reis. Edição Lucas Raposo, Raquel Caroline, Lucas Luciano. Divulgação Jennifer Oliveira, Sara Vitória, Letícia Santos, Matheus Reis, Bernardo Barcelos, Giovana Morim. Logística Letícia Santos, Matheus Reis e Giovana Morim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.